Oi minhas glitterosas! Eu estou com a participação das minhas amigas Oi! E o vídeo vai ser muito legal Eu fiz um vídeo desse Parecido com esse daqui É protegendo o ovo Só que agora vai ser protegendo a melancia E as meninas vão embora E vão fazer qualquer coisa com essa melancia E aí vai proteger E aí a gente vai no parque E aí tem um lugar bem, bem, bem em cima Bem alto É, bem alto E aí a gente vai subir e jogar a melancia Porque se quebrar a melancia Ninguém vai ganhar o dinheiro Mas se não quebrar Vai ganhar doze ou do dólares Que vai ser meu É meu Então a gente vai proteger a melancia E não pode quebrar E antes de começar esse vídeo Deixe bastante joinha E se inscreve Que é o nosso site ainda não for inscrito Ah, e não esquece de clicar No sininho das notificações Lindo Para você não perder nenhuma novidade Desse canal Então Roda a linheta Produção Bora lá Proteger essa melancia E eu vou dar meia hora Para vocês fazerem isso Está preparadas? Sim Então bora lá As meninas vão em casa Que elas falaram que quer ajuda da mãe Então as meninas vão embora E nós vamos nos encontrar lá no parque Vamos ver o que cada um vai fazer Bora lá Bora lá então Ok, agora a Manoel vai proteger a dela E as meninas foram embora Que ela vai ter a ajuda das mães Sim, então eu vou ver o que eu vou proteger com a melancia Vai pensando aí Estou cansada gente Que é muito, muito, muito alto E a produção já me ajudou aqui Vou colocar minha melancia aqui Ela colocou tudo que eu vou usar E eu resolvi Atrás da tudo aqui Para me mostrar para vocês Que isso é mais fácil Então eu vou pegar Essa tronja aqui Eu vou colocar minha melancia aqui E eu vou rolar no tape E também eu vou pegar esse balanço também Que eu vou rolar no tape Gente, eu vou pegar o número 1 E colocar em cima da melancia E eu vou pregar Eu vou enrolar no tape Enquanto você enrola aí Eu vou lhe mostrar a altura Que nós vamos jogar Sim, e as meninas já estão chegando ali As meninas já estão quase chegando Enquanto a Manoel está ali Protegendo a melancia dela Vou mostrar para vocês onde ela vai jogar Onde as meninas vão jogar, né? Olha a altura Vamos ver qual a melancia Vai resistir essa queda E aí, como é que está aí? Eu estou quase pegando Será que a Manoel está protegendo Essa melancia, gente? A melancia da Manoel Virou surfista Vou segurar aqui para você Virou surfista Está fazendo aniversário Tem até balão Tem tudo aqui Vai ser difícil, hein? Tem que ver se tem aqui na broxa As meninas já devem estar quase chegando O tempo dela está acabando, hein? Eu dei meia hora para elas Dar um jeito de proteger Terminei Terminei Olha, gente Vamos ver Vamos ver Olha, gente Olha quem está chegando A Mel A Mel está chegando? Olha lá Gente, olha o que O que é isso, Mel? Meu Deus Mel Conta para nós aqui O que é isso? Você está indo cozinhar aqui? Fazer um arroz? Ela vai cozinhar uma melancia Mel Quem te deu essa ideia, Mel? Minha mãe Sua mãe te deu essa ideia Então conta para nós aí Qual que é a sua proteção? Eu tenho uma coberta E eu vou topar Com a panela Eu faço bastante de tempo Meu Deus Mais, mais, mais Mais, mais Olha, gente Olha a Ashley Olha a Ashley Vamos ver Gente Professor, eu posso lá ajudar ela? Vai lá ajudar ela Olha lá, gente Está chegando O que é aquilo que ela está trazendo, gente? Olha só, gente A confusão dela E todo mundo Chegou a tempo, hein? Está faltando 10 minutos ainda E elas chegaram Olha a rapidez O que é isso? Qual a proteção dela? Não, eu quero saber a proteção dela Então vamos ver aqui O que a Mel está fazendo aqui No dela, ó O que é isso? Gente, ó Morta de cansada Gente, olha aqui Não Vamos terminar o da Mel Que eu quero saber Qual que é essa ideia Da Ashley, hein? Vamos ver O que a Mel vai fazer? Cala cada sete Tem Cala cada sete Que isso? Eu quero ver Eu vou segurar a Mel Estratégia da Mel Estratégia da Mel A Mel É, Ashley Daqui a pouco Queremos saber a sua estratégia Seu pai? Vamos ver a ideia do seu pai Daqui a pouco Será que essa ideia dela foi boa? Não sei Muito bom Aqui, acabou Pronto a sua proteção? Duas proteção aí já está pronta Ok, agora eu quero saber a ideia dessa mocinha aqui Qual que é a sua ideia? É assim, olha O meu pai que teve essa ideia Então A gente vai pegar a Mel Aqui Vai colocar dentro da mãozada Que a gente já cortou aqui, né? Aham E depois a gente vai pegar o tape Tampar aqui E joga Não quebra Porque é macio Ah, então vamos ver, né? Vai lá então Qual a sua ideia? Eu acho que todo mundo vai ganhar, gente Com certeza todo mundo vai ganhar Será que nenhuma melancia vai quebrar? Eu quero ver Estou curiosa Vou te ajudar Espera aí, espera aí Acho que já está bom de tirar Meu Deus Vai estragar a almofada da minha mãe Meu Deus Vai estragar a almofada Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Foi o amor de Deus Vai que eu vou estragar a almofada da minha mãe Tá bom, tá bom, gente Tá bom, tá bom Acho que já está bom Gente, abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Nossa, daqui a pouco Daqui a pouco vai quebrar a melancia antes da hora Eu acho que a melancia vai quebrar aqui Daqui, ó Agora vai dar pior Vai dar certo Vai dar certo Meu pai estudou pra isso Ele já tentou Não quebrou Ah, vocês fizeram o teste, então? Vamos Tá difícil, hein? Vou fazer um espaço aqui no meio Vamos abrir Gente, abre aqui pra mim, por favor Essa aí tá dando mais trabalho, hein? Será que ela vai vencer? Não Vai vencer Aqui, segura aqui O que você vai fazer agora? Agora eu vou colocar o tape na boca Eu O que vocês acham que vai ganhar esse desafio, gente? Eu ou a mel? Gente, por que eu tô segurando a almofada? Olha aqui, olha o que eu tô pegando a almofada aqui Olha aqui, ó Gente, a ideia que a Manoela teve, gente A gente amarrou aqui Olha só, gente Ela deu um nó E agora colocando mais tape Mais uma aqui, ó Nossa, se quebrar a nossa mãe da Ashley Nossa, vai ficar Não Esse travesseiro aí já era Já abriu a boca do travesseiro, ó Então tá preparadas? Sim Então eu quero saber de cada um de vocês Quem que vocês acham que vai ganhar esse desafio? Eu Filha, quem que você acha que vai ganhar? Eu Então por quê? Hã? Porque quando eu vou deixar cair A melancinha não vai, é, igual, fazer bounce Hum, não vai balançar É, porque tá grudado aqui E também na prancha também Aí vai ficar assim, ó Então você acha que é você? Sim Tá certo, ai E você, Mel? Quem que você acha que vai ganhar esse desafio? A Ashley A Ashley? Por que que você acha que é a Ashley? Porque é muito fofinho Muito fofinho Sim Ok E você, Ashley? Você acha que é você? Tá certo Porque aí depois quando cair Daí depois a espuma vai proteger a melancia Tá certo, hein? Então bora lá jogar? Ninguém acha que a mel vai ganhar Quem vai ser? É, a mel, eu não sei não Mas eu acho que corre um risco, hein? Que essa panela, essa tampa aí tá bem travada, hein? Vamos ver quem vai ganhar então Eu vou ser primeiro Vamos lá Quem vai ser primeiro? Eu Então faz aí, quem vai fazer? Vamos lá Você não quer ser primeira não, Mel? Não, eu só fazia primeiro É Por que? Porque assim, é assim Eu quero ser segunda Ok, então vamos lá Vamos lá então, vamos lá Vamos lá então É, pode jogar Olha a altura, gente Vamos ver Bora lá Vamos lá Será que quebrou? Olha a altura lá, gente Olha a altura, gente Um, dois, três Quê, quê, quê Quê Vamos ver Vamos ver Uou Uou Gente, quê, quê, quê Nossa, o cheiro da melancia, gente Quebrou Quebrou Melancia Deixa eu comer uma Vamos ver Vamos ver Vamos ver Gente, tá cheio de cabelo Cheio de cabelo do travesseiro Cheio de pelo Cabelo assim, ó Tá tudo docinho Que farofa Olha lá, quebrou toda, ó Vamos mostrar Tá docinho Quebrou Vamos ver Vai pegar um pedaço Mas se você quiser pegar, pode pegar A Manoela é enjoada demais, gente Abre Que delícia Tá docinha Tá docinha E cheio de cabelo de travesseiro, ó Não é cabelo É pelo Gente, agora é a vez da mel Olha a proteção da mel A panela Vamos ver Vamos mostrar a altura Mesma altura da Ashley Bora lá, então Vamos lá ver O que que vai dar? Bora lá ver Vamos ver O que que aconteceu com a melancia da Mel O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não, quebrou Quebrou, quebrou Deixa eu ver Mel 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 Quê 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 Gente, mas eu achei que o da mel não tinha quebrado Agora é a sua vez Gente, eu achei que o da mel não tinha quebrado Mas se não quebrou O dinheiro vai ficar com a proteção Ó, se você não ganhar Quê, quê, quê pra todo mundo Agora vamos lá pra ver o da Manoela Bora lá Pra última participante Tá Tá concorrendo 200 dólares Vamos ver Vamos ver Ajuda aí Só que não pode jogar Espera que a Manoela vai jogar Calma Filha Tá preparada aí Pra ganhar 200 dólares Será que a Manoela vai ganhar 200 dólares Não, pera aí gente Eu vou mostrar de novo aqui Gente, olha Olha a proteção da Manoela Será que essa melancia vai ficar aqui Filha Vai jogar assim Como que você vai jogar Vai jogar assim ó Então Vai sair voando né Paraqueda Vai Vai lá então Vai Bora Será 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 gente Olha onde que foi parar Olha lá Bora lá ver O que que aconteceu O que que aconteceu Deixa eu ver Não quebrou Não Mentira Mentira Ela saiu da sua proteção E não quebrou Gente É muita sorte Olha lá Olha lá como que ficou A proteção dela Saiu da proteção E vem rolando Olha assim Foi assim Subiu essa rampa Rolou Olha Olha aqui gente Ela passou esse degrau aqui E não quebrou Muita sorte Melinha Alguém quer me puxar Porque eu estou a ver Que agora Sim Eu te puxo Vai Gente O que que é aquilo Olha o mel O que é isso mel Oh Meu Deus do céu O que que vocês estão Vindo fazer aí gente A Vitoriosa vai levar um prêmio Que prêmio Então gente Eu fui a vencedora Da mel Cadê meu dinheirinho Ido dos dentos dólares Venceu Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse desafio Que eu amei 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 Muito Se gostou já deixa bastante joinha E se inscreve Meu canal Se você ainda não me apresenta Aí não esqueça E tem gostos De ajudar as noites Que as leis Plim Pra você não perder Nenhuma análise Desse canal Então beijinho Até o próximo vídeo Tchau Gente Gente Me dá Me dá Me dá A minha não Cia